Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Em o café espiritual anterior, hablamos sobre Ana. Ana que era uma crejente, uma mulher fiel a Deus, uma serva de Deus, não vivia em pecado, mas Ana tinha uma enfermidade que a angustiava, lá afligia, lá se a sofre muito porque era estéreo e naquela época o valor de as mulheres estava em dar irros a seu marido. Quando uma mulher era estéreo, ela se sentia, sabe, menospreciada, rechaçada, castigada por Deus. Era algo terrível, era como se fosse uma maldição sobre sua vida. E Ana sofria muito e para empeorar as coisas, ela tinha uma rival que se chamava Penina que ela irritava constantemente, enorrando-la, entristecendo-la e Ana se deprimia. Ana chorava, ela não comia, ela não era feliz, era uma crejente infeliz porque não havia um cambio para seu problema. E por quê? Porque lhe faltava uma atitude de fé, uma decisão. Mientras ela estava em dependência de Elcana, seu marido, as coisas não cambiaram. E quantas pessoas que não obtêm respostas para suas orações, por quê? Porque vivem na dependência dos outros, na dependência dos familiares, de amigos, na dependência do pastor, do bispo, da igreja, da religião. Quando nós outros teremos que depender unicamente de nós outros e Deus, de nossa fé. Necessitamos tener nossa fé bem definida. Necessitamos poner por obra o que está escrito na Palavra, atuar conforme Deus orienta em sua Palavra. E a Palavra de Deus disse Quando você clame a Deus, Ele lhe responderá. Ele quitará esta vergonha, esta humilhação. Ele secará todas as suas lágrimas. Ele dará uma nova vida. Ele pondrá um cântico noivo em sua boca, como isso com Ana, porque Ana recebeu um cântico noivo. E Ana, em sua cântico, ela deu a si, que o Senhor levanta do povo ao pobre. Ela era pobre. Ela estava em o povo. Ela estava humilhada com aquela situação, com aquele problema que estava enfrentando. Pero Deus lhe levantou do povo. E ela exalta do muladar ao menesteroso, para ser-lhe sentar-se com príncipes e heredar um sítio de honor. Amiga minha, amigo meu. Deus, isso é uma obra grande. Deus lhe levantou do muladar. Deus respondeu sua oração. Ela foi honrada por Deus, porque ela manifestou a fé. Manifesta a fé em Deus. O estê não nasceu para sofrer. O estê tem o seu destino em suas mãos. O seu destino não está em as mãos do pastor, do bispo, da igreja, tampouco em as mãos de Deus. O seu destino está em suas mãos. Tudo vai depender da que tudo é fé. A decisão que o estê tome hoje vai a reflejar-se em sua vida amanhã. O estê pode cambiar por completo o rumo da sua vida. Qualquer aquecer o problema. Qualquer aquecer a situação. A um que o estê tem desalciado por os médicos. A um que o estê se é uma pessoa que haja sofrido muitos abusos. O estê não é uma pessoa que foi abusada desde a sua infância. O estê nunca tuvo nada na vida. Nunca foi amada. Nunca foi querida. Se o estê se envolve a Deus, o busca, o invoca de todo o seu coração, derrama sua alma delante dele, ele lhe responderá. Ele hará com o estê como isso com Ana. Ele levantará sua vida do povo. Ele enrugará todas as suas lágrimas. Ele vai convertir suas lágrimas em gozo, em alegria. Haga isso. Atue a fé. Não acente mais o problema. Clame a Deus. Aí mesmo, donde o estê está? Se é em um hospital, se é em sua casa, em seu trabalho, que saia em um centro penitenciário. O estê está em la cárcel. E o estê está acompanhando este mensaje. Clame a Deus a hora. Rebele-se em conta deste problema, porque Deus responderá sua oração e vai librá-lo. Ele vai cambiar toda a sua vida e o estê a um será uma persona dichosa, uma persona muito feliz. Deus só não está esperando que o estê lo invoque para que ele possa manifestar-se em sua vida. Que Deus lhes bendiga abundantemente. Amanhã estaremos aqui uma vez mais com o café espiritual, a meditação da Palavra de Deus e nos deixe de compartilhar com seus amigos, familiares. Temos que estar sempre compartilhando a Palavra, enviando a outras pessoas este mensaje para despertar a fé de outros. Porque quizás você conhece muita gente que crê em Deus, pero a vida está travada, a vida está amarrada porque falta uma atitude de fé. Que Deus lhes bendiga e hasta amanhã.